Fala aí galera, hoje começando aqui Outriders World Slayer, que é a expansão aí do game base. Então eu joguei aqui o Outriders quando o jogo lançou, então a gente tem que falar com a Xana no acampamento de expedições para acessar o conteúdo do World Slayer. Então isso foi bom que isso apareceu porque eu não sabia. E vamos continuar o jogo aqui com o meu picanhador, meu picanhador, que é o meu piromante. É um jogo que eu gosto bastante, eu joguei bastante quando ele saiu. Eu não lembro se eu joguei no controle ou joguei no mouse teclado, mas eu acho que dá para jogar. Aqui ó, o picanhador. A Xana está aqui. Eu ia falar uma besteira, mas deixa quieto. Bom, eu acho que aqui de coisas do meu personagem é isso aqui, né? Eu tenho esses dois fuzis, um fuzil de assalto e um fuzil de precisão. Eu tenho mais esse aqui grandão. Eu acho que eu posso até colocar esse aqui aqui, que eu acho que ele é um pouco mais potente. Eu tenho que lembrar como é que joga, cara. Vai demorar um pouquinho para eu pegar o esquema, mas eu acho que a gente consegue fazer tudo sim. Então, aqui com a Xana, vamos viajar para o Limear da Geleira, que deve ser onde a gente começa a expansão. Novamente, galera, eu só zerei o jogo, eu não joguei mais. Eu não fiz conteúdo endgame, eu não fiz nada. Eu simplesmente matei o último boss e foi isso. E agora a gente vai começar. E vai ser isso. Zahid, encontrei a cápsula, vou lá. Parece que você não é o único interessado nela. Então vamos lá, Zahid. Bom, então eu acho que eu tenho aqui... Eu não lembro se essa minha arma era boa ou é carambola. Bom, eu lembro que eu dava para fazer isso aqui. Eita, porra! Porque era forte. Bom, eu acho que eu tenho essa outra arma aqui que deve ser melhor. Acesse a cápsula. Meu Deus! Obrigado, obrigado. O negócio está pegando fogo aqui. Como é que eu acesso a cápsula? Eu acho que eu tenho que matar esse bicho. Ai, meu Deus! Nossa, pesadaço! Eu vou ter que dar uma arrumada nos gráficos depois. Bom, estamos derrotando o bicho aqui. É, eu vou tentando, né? Mas o bicho aqui não... Nossa, eu não sei o que está acontecendo, cara. Mas, como é que eu acesso essa cápsula? Bom, ele foi embora, né? Ai, eu congelei. Tá, vamos acessar a cápsula. Puta merda! Puta merda! Essas tempestades de gelo estão cada vez mais terríveis. Ah, Zahid, você tinha dito que essas cápsulas estavam protegidas, né? Agora não! Eu tenho que pegar esses dados antes que queime tudo! Não! 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 Meu Deus! Oh, meu Deus! Ele tinha razão. Quem? O Batman. E eu não acreditei. Mas a anomalia... A anomalia está crescendo. A anomalia está crescendo. Tudo o que a gente fez para recuperar as cápsulas. Armas. Sementes para plantar. Todo o conhecimento trazido da Terra. No fim, nada disso importa. Se a gente não conseguir impedir o que vem por aí... Não vamos ter onde nos esconder nesse planeta. Talvez seja a hora de parar de se esconder. E aí, se... E aí, se... Não parece nada bom. Não parece nada bom. Beleza, galera. Agora sim, tá. Arrumado. E vamos jogar aqui. Se eu não me engano... Bom, agora tem esse nível de ascensão, que é novo. O áudio do jogo é bem estranho, viu? Porque ele sempre fica super baixo, às vezes. Aqui a gente tem... Nossa, já temos umas armas bem melhores aqui. Essa aqui é um fuso de disparo único. Precisão... Esse aqui tem 14k. É assim, normalmente em expansões de jogos assim, a gente consegue armas boas, bem rápidas. Bem melhores daquelas que a gente conseguia no jogo base. E meu nível normal do jogo era 34. Eu tô no grau do Apocalipse 5, que eu não sei se é um grau muito alto. Porque eu lembro que eu tava jogando numa missão meio louca. Onde tá todo mundo? Eu gosto disso. Onde é isso? Não! Não! Legal que você recupera com a... Os tiros, né? Bom, tô matando. Onde é isso? Tem que pegar os itens. E aí, isso já era. Então, a gente tem o terceiro mod. Itens do Apocalipse e a coisa aqui. Então, tem esse nível de ascensão, né? Que é o novo esquema de progressão do jogo. A gente tem um ponto de ascensão. Então, eu acho que aqui, ó. O piromante, meu é nível 30, que é o nível máximo, né? Dele. O nível Pax, eu nunca... Ah, eu tenho que jogar. Pra ganhar. Então, o máximo de pontos são... Então, tem o piromânico e o disparador. O nível de ascensão aqui, a gente pode... Pôr resistência, brutalidade, proeza. Mas vamos aumentar o máximo de vida aqui. Você pode redefinir também, se você quiser. E, basicamente, acho que é isso. Mas lembrando que eu fui até o nível vai máximo, entre aspas, do personagem principal. E foi isso aí, só. Então, o nível de ascensão tem que continuar subindo. É muito branco, né? O jogo. Caramba. Tá achando que ele tá... Nossa, tá muito, muito branco aqui, ó. Por causa desse sol aqui. Vocês conseguiram ser devorados. Chora! Se vocês conseguiram ser devorados, Chana, velho. É só um problema com a Chana. Onde é que vocês estão vindo com a Chana? Larga a Chana aí, meu filho. É da hora que o meu carinha só fica atrás da Chana. Pronto. Eu só achei o... O áudio tá um pouco louco, porque, tipo assim, aqui nas opções de áudio a gente pode colocar o... Ah, o volume sonoro... Eu tava até no 5 antes. Quando a música tá bom. O problema é que o diálogo tá bem no alto e não... E mesmo assim ele fica meio baixo às vezes. Mas vamos lá. É hora do duelo. Eu acho que o som dos diálogos eles são meio dinâmicos. Então é meio complicado. Aí, carambola. Chana neles, mano. Chana neles. Salvo pela Chana. Pera aí. Ó, ganhei mais um nível de ascensão. Então, acho que aqui a gente pode já upar... Deixa eu ver. Armadura. Bônus de cura recebido. Então, eu acho que são 200 níveis. Então, eu acho que... Tem muita coisa que a gente pode aumentar neste rolê. É como se fosse pontos de... Perícias, hein? Sei lá. Então, chegamos aqui no local. Maravilhoso. Olha o meu querido Outrider aí. É outra visão. Estão ficando cada vez piores. Corpo. Apodrecendo. Cortado. Partido. Congelado. Sombras. Ela pode... Ela pode te ver chegando. Quem? É tarde demais. Não pode nos salvar. Você vai tentar... vai te consumir. Shanna, eu não vou a lugar algum. Mas você vai. Sinto muito. Fique aqui. Vou liberar o caminho até o caminho. Oh my god. Espera aí. Cabanha de liberar até o caminhão. Nossa. Temos que voltar para a cidade da Fenda. Conheço uma pessoa que talvez possa explicar essas tempestades. De gelo. Tá bom. Bom, então vamos começar aqui. Acho que a gente vai para... O gelo chegou, galera. O gelo chegou no jogo. Entrando numa fria. O que aconteceu? A gente esteve aqui faz poucos dias. Deve ser isso que eu vi. Na minha visão. Mas isso é só o começo. Iti, malia. Bom, vamos lá. Vamos encontrar a Shira. Acabou com tudo, mano. Já era cidade, mano. Tá, vamos para a Shira, então. Aí, com o tempo, a gente vai pegando outras equipes. Shira, o que houve? Acabou. Eu achei que o sinal, as cápsulas, todo o plano dos Arrides, enfim... A anomalia destrói tudo. Não sei como vamos sobreviver. Ainda pode ter um jeito. Você! Seu traidor! Achou que a gente não ia descobrir? Shira, qual é? Ele anda passando informações para os insurgentes, temente. Não, eu preciso encontrar. Não, não, você não entende? Não, ele pode nos salvar. Salvar o quê? Tudo que a gente construiu já era. Cansei das suas missões de merda. Toda essa palhaçada de esperança. Ó, louco. E aí, deu ruim. Legal que ele virou o Jedi agora, né? Levanta. Ok. Com quem você andou falando? Salvadoré. Francisco Salvadoré. Ele está com os insurgentes, mas é um cientista. A gente só troca dados. E nem cogitou me contar que estava falando com o outro lado? Me escuta. O que ele descobriu pode ser uma resposta. Mas ele sumiu antes de eu receber as últimas leituras. Sem ela, eu não... Esse é Salvadori. Se ainda estiver vivo, onde o encontro? Ele trabalhava atrás das linhas inimigas, em um lugar chamado Ravina Negra. Ravina Negra. É melhor não ir procurar esse lugar, Outrider. Por quê? O que tem lá? Um divergente. Tudo que sabemos é que chamam ele de comandante. Ravina Negra é dele. Você não vai sair de lá com vida. É... Bom, ninguém vai sair disso com vida, se ninguém tentar. Vamos lá. Isso aí. Então, presságios... Concluídos. Essa rede conhece um cientista que talvez possa explicar essas tempestades. Você pode achar um lugar chamado Ravina Negra. Ravina Negra. Eu fico vendo ele sombras dilacerando as almas. É um lugar lá aqui, Naldra. Acho que posso te ajudar a passar pelas minhas inimigas. Tem uma vila pesqueira abandonada chamada Correnteza. Eu explico no caminho. Bom, aqui acho que a gente já pode... Eu tenho que lembrar, é... Dá pra marcar, tipo, os que eu não vou usar mais. Vou manter isso aqui. E aí, o que que faz pra quebrar? Desmontar é a Delete, né? Tá. Lembra que dava pra gente quebrar pra ganhar os itens aqui embaixo. Aí as honrarias... Também a gente ganha alguma coisa, né? Ó, ganhamos aqui. Tem um monte de coisa que eu não lembro do jogo, tá, gente? Vai ser um pequeno aprendizado aqui. Mas eu acredito que a gente pode prosseguir. Falar com a Shana sempre. Sempre é bom discutir com a Shana. Vamos lá. Isso é ruim, mas... O que eu vi... Só vai piorar. Tá bom. Você bem é... A Shana é bem... É... Incentivadora. Então, tradição. O Mega Metal Nu pode proteger... Chegamos. Alguma coisa. Correnteza logo adiante. Ok, Thiago. O que tô procurando? Um barco. Você precisa achar algum no porto pra atravessar o rio. Lá, tem uma entrada alternativa. Por baixo do Muro dos Insurgentes. Tá bom. Thiago, como você sabe entrar nessa fortaleza? Eu fui prisioneiro lá. Muito torturado. Achei que morreria. Mas consegui fugir pelo esgoto e roubei um barco. E foi rumo à floresta... Eu tenho que ver como é que... Ah... O que aconteceu com os moradores? Tem uma história... Do pescador noturno. A filha dele tocava o sino do porto ao amanhecer... Pra chamá-lo de volta pra casa. Mais uma noite. Chegaram com a névoa. E o pescador ficou dormindo. É culpa da Shana. Molhando as cuecas. Ele atacou os soldados. Mas ele não durou muito. No dia seguinte... Uma névoa densa se formou e uma figura apareceu... Com uma capa de chuva e um gancho ensanguentado. O fantasma do pescador, enlouquecido pela culpa, queria vingança. O sino do porto soava a cada insurgente morto. Dizem que... Ainda dá pra escutar o sino. Que legal, que divertido, hein? Vamos correr. Vamos encontrar uma correnteza. Ok. Vamos capturar aqui. Ah, essa aqui é a minha bandeira. Bonito, né? Horrível a bandeira. É. Vamos dar uma recarregada aqui. Bom, por enquanto tá bem vazio aqui. Não começou muitas... Muitas botar... Tá tudo meio quietinho. Vamos investigar o barco. Bom, não tem nenhum barco aqui. Tá tudo quebrado. Que bom, hein, mano? Doca seca. Nenhum barco nesse pia. Ah, parece que tem um ali. Aquela doca seca. Doca seca. Que porra é essa nada, mano. E agora? Que porra é essa nada, mano? Fica um pouco alto demais, cara. Fasqueira, mano. E aí... Fasqueira, mano. O negócio vai começar a ficar sério agora. Nossa, emboscada mesmo, mano. Vou tentar ir ali em cima. Tem mais cara aqui? Carambola. Ah, eu não vi esse cara. Eu morri, não! Esse jogo não tem como... Isso aqui não é Borderlands não, mano. Morreu, perdeu. Bom, a gente tem que ir até... Ainda bem que o Piromancer é um dos melhores classes que tem, cara. Ainda bem que eu estou com ele. E claro, gente, esse jogo aqui, se der para dar uma solada, é bom. Ah, eu morri. Pô, eu tinha ido bem a primeira vez, agora eu já morri duas vezes. Nível de ascensão, nível 4. Deixa eu ver. É legal que ele falou que porra é essa. Outrider, estamos ouvindo tiros. São insurgentes. Eu acho que eu vou trocar para essa aqui, mano. É... 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 Espera aí. Não está muito boa, mas está acertando os caras ali. Não está muito boa, mas está acertando os caras ali. Caraca, mano. Tem muita gente, velho. O que eu estou preocupado é que, ó, tem uns caras muito fortes ali. Já estão com caveirinha. Os caras que estão com caveirinha, quer dizer que o negócio é feio. É... Gente do céu, tem muita gente. Talvez eu deveria colocar o... É que o grau do acolicalife também está subindo à medida que eu... Nossa, eles não deixam eu respirar, cara. Tem mais venho aqui. Tem mais aqui. Só tem mais aquele ali só. Agora, gente, eu vou falar para vocês. Não foi muito fácil, não. Ah, tem um item. Meu Deus, tem vindo mais, gente. Corcunda de Notre Dame. Ok. Eu só preciso chegar até o barco para dar uma seca e dar o fora daqui. Que bom, hein, tio? Aqui temos a veste inferior do Yurk. Que louco. É... Vamos... Pegar essas... Vou começar a colocar todos esses itens. Mesmo que ele for... Mais normalzão. Aqui agora a gente tem essa... A gente tem que abrir ali a... Mas esse tiroteio... Tipo assim, eu falei... Nossa, está vazio. Está de boa. Você ferra aí, otário. Morre aí. Trouxa. Trepidação. Ah... Boa ela é. O problema é que ela demora meia hora para matar. Ou seja, não é boa. Vamos ver aqui. Não! Ah, não vou ser dessa arma não, cara. Vou ter mais para cá. Bonte de itens. Tem mais alocações aqui. Mais bonição carregada Eu tenho mais dois pontos de ascensão Vamos ver aqui eles então O ponto de ascensão acho que é aqui Eu tenho mais dois Vamos colocar em Aumenta o poder da mamalia Perfuração do armador Ah eu acho que é bom colocando um em cada um Sei lá Eu não sei Deixa eu pegar umas munição aqui Porque eu sinto que eu vou ficar sem bala Essa arma não é muito boa não Não gostei dela Acho que vou ficar com a outra Essa aqui é a mesma coisa Mas ela recupera mais rápido Vamos ver se chegaram o barco Barco a bordo Ai droga Esse barco tá um caco Aquele é o pescador? Não Não tem como Não pode ser o fantasma de um pescador Eu tenho que me controlar Fico acreditando nas histórias do Thiago Outrider Estamos vendo algo estranho Uma névoa chegando pelo rio E tem uma luz nela Você tem que sair desse lugar Começo a achar que você tem razão É você tá começando a ficar ruim aí Filhão Só que ele fala Investigo desconhecido Ah merda Abri aqui o negócio Mais fantasmas para nossa cidade fantasma Me deixa passar pescador Não tenho nada contra você Pescador? Sim Eu sou o fantasma Idiota Que tal você virar fantasma? Pescador 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 Temi! Eu tenho que matar o resto Eu tenho que matar o resto Meu Deus Meu Deus Acabou né? Pelo amor de Deus Acabou de começar Tem mais gente ali Eu matei o pescador aqui Mas tem mais ali Tem mais 3 caras ali Eu gosto dessa magia porque ela passa Depois eu enferro os caras do outro lado Meu Deus Chega né? Tá bom Não tinha nenhum fantasma de pescador Só por um surgente vestido de uma capa de chuva Pra assustar os invasores Tem certeza? Eu... achei o barco Acho que é hora de dar o fora daqui Tá, beleza Enchamos o barco Nossa, tá muito baixo o som do jogo, cara Tá me irritando um pouco Ahn Tá Por enquanto acho que tá tudo bem aqui Opa, não Esse aqui eu acho que eu tenho até esses lábios Deixa eu ver aqui como é que... Ah, é uma shot gun esse aqui Acho que uma shot gun vai melhor do que aquela outra lá Vamos lá Viajar Vamos viajar Viajar Olha Se eu não voltar Precisa voltar Ou será o fim De todos nós Bom, vamos lá então Uau Chegamos Neste lindo lugar Cheio de Boas coisas Logo adiante Tem um esgoto Por onde eu escapei Dentro dele Tem um dreno Que vai até o pátio de execução Embaixo da grande lâmina Que bom Eu ainda lembro Como tive que me arrastar Sobre os cadáveres Pra me libertar A essa hora Que bom, cara O pátio Deve estar vazio Os carrascos só trabalham ao amanhecer Então Eu posso chegar Eu posso virar o piromaníaco Ou o disparador Eu acho que eu vou Vamos fazer o piromaníaco Que é o cara das habilidades Eu acho que é mais divertido Aí depois a gente pode fazer Carne e calcinada Nossa Depois Ofrendas queimadas Nossa Vou queimar Vou queimar até a manha ali Vamos olhando as cuecas Aí ó Acabou A guerra muito louca Tiago Tem certeza que o caminho é esse? Não quero que o episódio da vila se repita Eu lembro claramente Confie em mim, Outrider Eu acho que a dublagem deveria ser bem mais alta Olha lá, ganhei uma flor especial Essa aqui Mas ela não é tão boa Hehehe Eu adoro pegar várias coisas E nada a prestar Esta arma que eu estou aqui Ela é dourada Essa aqui é mais bombadora Molhando das cuecas aqui Esta aqui está complicada Tem um texto aqui Tem um texto aqui Vamos avançar Vamos continuar com este grau de Apocalipse 5 Se estiver muito difícil Depois eu abaixo um pouco Porque nos outros graus é mais fácil Essa é uma lâmina e tanto Na mão hein Oi, quem diabos é você? Ah, está brincando? É divertente Outrider está aqui Matem esse desgraçado Que recompensa por nossa cabeça Vamos ficar rindo Hora de dançar Hora de dançar Na cutscene está certo o áudio Mas no jogo que não Então, acho que掃it ela De umaLY porte Hora de dançar Isso é Não estou bem Aplausos 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 Lá vem o tiozinho A lâmina precisa de alimento Tá bom Lâmina faminta É, o som da dublagem tava meio bugado, cara Os níveis de som Eu lembro que na campanha também era assim Me travou Meu Deus, quanta gente É, o som da dublagem Tá bom Já era Temos uma posição de ascensão nível 6 Grande divergente, sou eu Aqui, eu receio para a anomalia E você veio Por favor Vamos segurar a chota Uma outra, tio Eu te devo a minha vida Olha, seria bom ter um guia Conhece um lugar chamado Rabina Negra? Sim, mas... Não, não, não Você não quer ir pra lá Ninguém volta de Rabina Negra Nem mesmo grandes divergentes Você me deve a sua vida Lembra? É Ok, ok Vou mostrar o caminho pra você Aí Eu não te conheço Faz tempo Sérgio Ele me escolheu No campo de batalha Para guiar você até a grande arexada Ah, claro Vamos lembrar os velhos tempos Tá bom, vambora Vários tempos Infiltro-se na Rabina Negra Como é que eu passo aqui? Abre Tá, vamos atirar em todo mundo Mais fácil Mas fica Tchau. Ah, meu deus, tem um cara aqui que ele faz esse escudo, eu tenho que lembrar onde é que ele tá. Vou lembrar qual que é, eu não lembro. Uhum. Isso, isso. Deixa eu dar uma olhada num bagulho galera, peraí. Eu acho que vai passar pelo Apocalipse 6 agora. E aqui a gente tem... Parabéns, seu animal. Você é pior que o Tiago, faz alguma ideia do caminho? Ah, eu peço que tenha paciência venerável. Eu juro que estamos perto. Agora pare. Uhum. Para e veja o caramba. Hum, um diário. Peraí, tinha alguma coisa aqui? Nessas bancadas, o que dava para fazer? Acho que dá para fabricar algum item... Tipo, por exemplo... Pode pegar isso aí. A gente pode aumentar. Ah, é. Pode dar uma mexida nos itens, na verdade. Bom, mas isso aqui eu não vou mexer agora. Ó, a gente tem isso aqui. Tem um monte de item, às vezes, que você pega e você não percebe que você pegou, tá ligado? Chama o elevador! Chama o elevador! Tá chamando o elevador aqui. Tá chamando o elevador aqui. Deve ser fácil. Salvatore não tem uma perna e anda com uma bengala, mas não baixe a guarda. Ele ainda é um insurgente. Beleza. Uma perna só. Deve ser difícil de achar. Ah, eu morri já. Caraca. Foi muito difícil. Eu nem comecei já. Ah, pera que eu tô com... É, eu tô com uma arma. Vou precisar ter uma Sniper, cara. Oh, caçam. Ai, caçam. Ah, eu não vou caçar. Não é à toa. Ele é o Capitão. Contejo, mano. Não, não vou caçar. Não vou caçar. Ah, pera aí. Nossa. Virou churrasco. Ah, matei todo mundo. A primeira parte foi muito boa. Eu só tomei um tiro e morri. Bom, vamos pegar isso aqui, ó. Porque isso aqui está começando a ficar mais forte. Pelo menos me deixando mais forte. Vamos abrir essa churumela aqui, ó. Pula aqui dentro? Ou se não era aqui, já era. Ah, lógico que vai sair um boi gigante daí. Eu queria só pegar as balas ali, mano. Não! Não, 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 não. Sai. Nossa, esse carrasco aqui é um carrasco mesmo, hein, mano. Da porra. Nossa, eu morri. Eita lasqueira. Pera aí. Deixa eu ver as armas. Vou pegar uma arma aqui. Ah, mas essa aqui. Que porcaria. Ah, sim, vai dar dinheiro. Porque tem a dor não tá tão forte. Acho que eu tenho que aproveitar aqui e descer fogo nele. Enquanto ele não vem me atacar. Morreta. Não! Morreu? Ah, morreu. Ah, não. Ele não é vivo ainda. Tem outro? Ah. Não, não esperava isso aqui. Vamos pegar esse aqui também. Nossa. Ah, não. Tem uma queimada aqui no churrasco, mas o negócio tá feio. Pô, quando eu fui soltar uma pantalhão aqui... Matei todo mundo... Isso que acontece quando vocês... Se metem comigo, ó... Vocês viram churrasco... O nome do meu carinho podia ser churrasqueiro, né? Porque ele mete fogo na galera... E aí 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 O que? Tem que parar de me importar com o loot, mano. Vamos lá. Mais um ponto de ascensão. Vamos pôr esse aqui. Vou pegar um de cada um, vai. Por enquanto. Esse aqui não muda muito, não ajuda muito, mas... Não, um pouco mais é melhor que menos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Salvador, você não imagina o quanto eu queria te encontrar vivo. Não. Não há mais tempo. Não há mais tempo. Eu ouvi falar coisas tão terríveis de você. Quantos do meu pessoal você matou pra chegar até aqui? Só quem tentou me deter. Por isso que vocês estão perdendo a guerra. Eu também sei quem você é, comandante. Comandante Ereskigal. É, tanto faz. Você é do tipo que se esconde nas sombras enquanto manda seu pessoal pra morte. Querido. Não está vendo? Eu sou... as sombras. Venha. Temos muita coisa para conversar. Por que fez isso? Matar seu próprio cientista? Ele queria salvar todos nós. Porque ele... não obedecia. Você agora tem dois caminhos a seguir. Um... leva a um novo começo. E o outro... ao sofrimento... e ao terror. Olha, eu não tenho medo de você. Então você não me conhece bem. Um acerto de conta se aproxima. Mais importante que essa guerra. Os insurgentes, a Eka, tudo será destruído. Você é forte. Mas poderia ser muito mais. como todos os humanos que você protege. Chegou a hora de carregar seu fardo. Deixe que encontrem a salvação. Acho que eles não vão gostar do seu tipo de salvação. Não, não vão. Mas acredite. Fica melhor a cada dia. É, essa aqui é o grande problema dos vilões. A mina poderia ter descido e matado ele. Não, ela deixa ele fugir. Pra ele voltar e matá-la depois. Não é muito esperto Nenhum dos vilões... Se esses vilões fossem objetivos Metade das histórias Não seriam histórias E nenhum dos vilões seriam conhecidos Também É isso ai Eu sei que sobreviveu Porque é mesmo Ele está morto, não é? É Mas ele deixou uma ultima mensagem Acho que era pra você É hora de ter respostas É uma descoberta incrível Vou pegar meu equipamento Olá galera, cheguei no rolê Não há mais tempo Sabe o que significa? Ali Escuta Salvadori passou a vida inteira tentando encontrar padrões na anomalia Ele achava que tinha algum tipo de estrutura de onda que poderia ser prevista Mas ultimamente Ele insistia que tinha descoberto algo Ele descobriu algo Ali Está vendo? 1.0 É um buraco na anomalia São coordenadas? Sim Bem Bem Ali Coordenada não Além das montanhas ao norte O que tem lá, Zahid? Pode ser onde a anomalia começa ou termina Talvez uma falha em todo o sistema Mas seja o que for Tem que ser uma resposta Reúna a equipe O que é isso? Estamos Indo lá Devastadora Massa infinita causada na aplicação da minha inimiga Estamos perto das coordenadas O caminho parece difícil Vou a pé na frente Jogo rápido para a gente não morrer congelado, ok? Outrider, essa brecha na anomalia Ponto zero de Salvador Pode ser qualquer coisa Tome cuidado Vamos embora então No rolê Bom, beleza galera, continuando aqui Aqui no grau do apocalipse, gente Eu tinha acho que várias Recompensas que eu não tinha recebido Então eu recebi aqui várias recompensas E eu poderia começar o grau 6 aqui Mas vamos continuar no grau 5 Eu acho que eu recebi um monte de itens aqui que São mais fracos Que o meu Meu amiguinho Não, por aí Vamos só dar uma Que eu lembro, agora que eu estou lembrando Eu acho que eu joguei tipo no PC Só que eu estava jogando com o controle do Xbox Com o mouse teclado tudo, tá ligado? Mas acho que o mouse teclado flui bem pra caramba Acho que eu vou guardar um desses Esse aqui Ah, esse aqui eu também vou guardar, não preciso mais Ahn Aí pronto Ahn Ganhei uma conquista ali Aí Tem mais gente aqui Mas totalmente congelados Vamos ajudar elas Mas o que estavam fazendo aqui tão longe? Talvez estivessem indo pro mesmo lugar que nós Peregrinação Pera aí, pera aí mano Nossa Deus Interessante Ah, droga Não posso voltar muito Esse pavão gigante aí, velho É engraçado que eu acho que o grau 5 É o que eu consigo avançar, velho Porque eu acho que se eu colocar mais difícil que isso aqui Vai ficar muito difícil Mas eventualmente a gente vai pegando algumas coisas a mais Vai ficar mais Então eu vou des ação E então eu vou des ação E aí E aí E aí vai 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 matei Matou, matou, matou. Matou, matou. O que que nós vamos fazer? Tem que subir? Oxi, aperte para subir eu desço. Ok. Vamos liberar a caverna maldita da galera. Está um monte de bicho aqui, caraca. Me mata para pegar as coisas e me ferrar. Eu poderia até tentar jogar em uma dificuldade maior, mas essa aqui já está boa demais para mim. O que eu falei, o que muda na dificuldade é o loot. Não é nem a recompensa do... O loot é melhor. Só que assim, eu acho que para jogar nas dificuldades maiores, tem que ter uma galera para jogar com você. Porque o jogo foi feito para jogar em co-op né galera. Eu estou solando porque eu sou muito esperto né. Nossa, essa arma aqui é horrível mano. Eu estou solando. Eu estou solando. Eu estou solando. Eu estou solando. Vamos lá Vamos lá Vou pegar o loot aqui que eu deixei um monte de coisa pra trás Vamos lá Oh meu deus Não Um monte de item aqui mas Ah meu deus A mãe da ninhada Eu acho que essa aqui é a mãe A mãe da ninhada Eu estou me empurrando Mãe da ninhada Só vai morrer agora né Morreu né Desgraça Não agrupou nada que pressa também Vou pegar uma outra arma Essa aqui está muito ruim Bom nível de cessão 8 Bom me livrei da galera aqui Vou pegar uma dessa aqui Vou pegar uma dessa aqui No meu inventário Dezesseis Dezesseis K né Sai da minha Sai da minha frente Estou passando Ah Vamos ver o que que vai rolar aqui Rolou uma 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 super uma super pistolona Que é podre Que é podre Cara eu não consigo pegar uma uma pistola que tem mais poder do que a outra Dois Parecem estar indo pro mesmo lugar que a gente Não O que eles sabem do pensamento Eles sabem Vem Bom então os bichos estão indo pra lá E tal É muito Claro velho Extremamente claro Removemos o gelo Pra onde vamos aqui Não consigo ver o que tem do outro lado Vou na direção dele Tá vamos ver o que que vai ter aqui Vou na direção dele Mais uma bosta de nevasca Se precisava incomodar Bom Aqui acho que tem um monte de coisa Mate todas as criaturas Que divertido hein Legal os caras correndo Legal os caras correndo Olha Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, droga. Nossa, pera que eu acho que eu troquei o spam, nem cavalo eu estou rolando, eu não estou mais teleportando. Mamãe, meu filho está ensinando o saco. Vamos lá. 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 Esta é a peregrinação. Isso aí está com cara de chefão. Ah, eu morri. Ah, eu morri. Ah, eu morri. Ah, eu morri. Vamos lá. 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 Vou de casa, cheguei. Vou de casa, estamos aqui. Querida, cheguei. Agora. Enfim... Tarde demais. Como assim? Você é Pax. A última. Bacana. Talvez... Então, você é o último dos Pax que pode fazer o que August fazia. Canalizar as tempestades, aquele obelisco. Está fazendo essa barreira. É por isso que Salvadori queria que a gente te encontrasse. Ele trazia... Salvadori. Esses... Doces deliciosos. Você é algum doce? Você é algum doce? Ah, não. Ah... Coisas... Tão bonitas! No passado, seu povo fazia. Mas... Tudo... Acabou. Esse fragmento de Anmala está quase esgotado. Meu último idare está desmoronando. Por quê... Veio aqui? Eu vim buscar ajuda. Olha... Não tenho direito. Mas esse obelisco... Poderia salvar o meu povo. Não pode mais... Salvar... Ninguém. Mas tudo bem. Nada nunca... Realmente acaba. Já. Por quê... Vocês querem... Tanto viver? Logo... O planeta inteiro... Devia se juntar a mim. Assim seria... Muito mais sensível. Quer saber? Você fica aí nessa sua bolha chorando por causa de doces. Você desistiu. Mas alguns Paks aprenderam a lutar. Eu realmente vi August... Abrir mão de tudo para salvar um de nós. August... Ainda vive? Salvou August? Não. August nos salvou. E então... August... Acreditou em vocês? Talvez... Haja... Um caminho. Existe... Mais... Um... Fragmento. Muito poder. Das origens de Anmala. Suficiente... Para mais... Um... Eirook... Itare... 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 Quer dizer um obelisco? Como? Muito perigoso. Tem muitas feras... E selvagens que recuaram. Todos que vão à cidade perdida atrás do fragmento de Amalá... Morrem. É... Mas... Não sou tão fácil de matar. Hum... Não acaba como você quer. Haverá... Sacrifício. Haverá... Dor. Muita dor. Muita dor. Bom, então vamos ver aí. Esta... É a nova missão. Vamos só ver o que a gente pode comprar aqui. Essa... Então essa é aquela... Que nem aquele cara que a gente encontrou na campanha. Eu lembrei dele agora. É... Deixa eu ver aqui. O revólver vai ficar local. E é isso então galera. Neste primeiro vídeo de Outriders World Slayer. Espero que vocês tenham curtido. Aí no próximo vídeo a gente continua o rolê. A gente pode continuar aqui ó. Eu vou... Eu vou comprar essa carne e nessa... Que é mais da hora. E por enquanto é isso. Aí a gente continua o vídeo... Ou a campanha amanhã. Um abração para todo mundo. E até a próxima. Falou, fui!